Olá amigos, temos um desafio no próximo dia 13, a equipe Carlos Fred da webpatacas.net estará presente, estará presente inclusive lá a partir de Avelaneda, próximo a Buenos Aires na Argentina para a cobertura do Jogão do Fortaleza, Debbie estreia do Tricolor de Raço na Copa Sul-Americana e como eu disse é o lpatacas.net com toda a sua equipe, se fará presente, alguns lá, outros aqui mas trazendo para você o melhor espetáculo da Copa Sul-Americana e eu aceitei o desafio no meu amigo Jones Cavalcante, eu vou narrar e é gol, e é gol, e é gol do Tricolor de Aço é a Copa Sul-Americana na sua webpatacas.net